Olá amigos, bem vindos a mais um vídeo aqui do meu canal, espero que estejam todos bem de saúde e os vossos também e para hoje quero-vos mostrar uma forma muito simples de fazer um trigger, não vou considerar replacement porque não estamos a substituir completamente uma peça da bateria, mas estamos a usar um sinal, neste caso do bombo, para substituir, para triggar um sample de bateria por exemplo, neste caso tenho aqui um kick, foi gravado com um micro de sub e um normal, como podem ouvir, está bastante grave tem algum click, mas pouco, tirar o sub, poderia ser suficiente, só o sub mas eu vou fazer o seguinte, vou duplicar esta track, botão direito, Duplicate e aqui nesta vou usar um dos stock plugins do Reaper, que é o Reagate e o Reagate cá em baixo, como podem ver aqui, fazem view de um CC de MIDI para fazer Open e Close na nota, na nota que escolherem e no canal que escolherem, neste caso vou deixar o canal 1 e vou deixar a nota 69 a seguir vamos introduzir o Reagate samplematic e o Reagate samplematic vai ser configurado exatamente aqui na Node Start e Node End no 69 vamos baixar o volume mínimo para 0 deixar aqui depois podem escolher na vossa biblioteca de bombos podem criá-los ou podem usar o sample já feito e vamos escolher este tem bastante click podemos usar, é só arrastar lá para dentro e vamos aqui ouvir só este kick para já ainda não está a funcionar temos que controlar este parâmetro e ativar MIDI podemos controlar o pitch e com todos juntos vamos baixar mais o volume um bocadinho e desta forma conseguimos construir um blend ou seja, uma mistura entre os microfones na hora da gravação com um sample desvantagens desta técnica usando o Stock Plugin é que as dinâmicas não são este sinal envia um note on e off imaginem como se cada vez que detecta o sinal neste threshold do gate ele vai enviar uma mensagem MIDI para o sampler e o sampler simplesmente dispara vai disparar aquela nota vai trigar aquela nota de qualquer das formas é bastante útil, prático não tem que investir dinheiro em mais nenhuma ferramenta e funciona espero que esta dica tenha sido útil peço imensa desculpa por não ter lançado tantos vídeos ultimamente mas como tenho estado a fazer as streams praticamente diárias no Twitch vou deixar aqui na descrição do vídeo podem acompanhar e falamos bastante de mistura de produção musical várias técnicas apareçam e espero que esta dica tenha sido útil muito obrigado e até à próxima e até a próxima